Salve, salve galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos começar mais um vídeo hoje que em busca de alguns Iconic Moments nesse fim de PES. Que dia 30 eu achei que ia ser lançado o PES completo, mas vai ser lançado uma demo só dia 30. O jogo completo eu acho que é lá para fevereiro. Entendeu? Então vamos começar o vídeo aqui. Vamos em busca do Kaká, nossa saga do Kaká. Se não tirar nesse vídeo vamos tirar em outro. Eu tenho certeza que pode começar a tirar. Vamos em busca do Kaká aqui, o nosso jogador que nós queremos muito. Tem o Maldini também, o Isaac não faz tanta diferença. Mas vamos ver se nós conseguimos tirar aqui pelo menos o Kaká ou o Maldini desses dois Iconic Moments aqui, beleza? Eu até coloquei o time no uniforme do Milan para ver se dá um pouco de sorte, né? Mas vamos começar o vídeo aqui, beleza? Vamos aqui nos Iconic Moments com o Milan. Temos aí 1.100 moedas para estar gastando aqui e vamos ter nossa primeira tentativa, beleza? Vamos ver se nós conseguimos tirar o Kakázinho da massa neste PEC Open top. Vamos lá ver. Primeira tentativa não deu muito certo. Temos um bola prata da Juventus, não é do Juventus não. O Conte é do Parma, eu acho que é. É do Parma, cálcio. Viu que eu coloquei o uniforme do Milan, vamos ver se dá sorte, né? Temos aí mais algumas chances. Nascente chance ainda. Vamos ver se na segunda chance vem, beleza? Vamos cancelar aqui o primeiro. Vamos apertar, vamos ver se vem. Quem sabe ir na bola parada, né? Não veio de novo. Olha, rapaz, tá dando zica, hein, pô? Tá dando zica. Do PSG. Acho que é o lateral, né? O Kuzawa. Lateral esquerdo do PSG. Beleza? Não vou agregar tanto aqui para o nosso time, né? Nós queremos mesmo, é o Kaká aqui do time do Milan. Vamos ver se nós tentamos na terceira chance. Muito sorte na nossa terceira chance. Vamos lá. Meu Deus do céu. Não, veio a Iconic Momos. Está muito difícil, cara. Está muito difícil tirar a Iconic Momos aqui. Bola prata de novo, tá vendo? Só bola prata e bola ouro, pô. Joey Hart. Não está vindo os jogadores que nós estamos pedindo, né? Vamos estar fazendo aquele bugzinho, cara. Novamente, que eu tinha feito ontem, mas não deu certo, né? Não vai que agora deu certo, né? Mas o bug agora é diferente, cara. Quem está clicando aqui duas vezes no Kaká, ok? Uma vez no Maldini e uma vez no Inzai, beleza? E daí volta lá para o jogo do mesmo. Mas o contrato ia certo em contratar aqui para ver se dá certo o jogo, beleza? Vamos ver se vai dar certo. Não deu certo. Não deu certo. A zica está solta. Foi Paitaila novamente. Paitaila está indo, né? E é do Milan também, pô. É do Milan. Pro Mix. É do Milan. Bola prata. Nós queríamos o Iconic Moment do Milan, né? Não é nem... E aqui nós estávamos planejando tirar. Vamos lá. Nossa quarta chance, eu acho. Vamos ver se não tira o Iconic Moment. Não veio Iconic Moment novamente na Itália, obviamente, né? Agora da Internacional de Milão, o Vidal. É o Vidal, eu acho que é o Vidal, né? É o Vidal. É o Arturo Vidal. O Arturo Vidal que jogou pra caramba no jogo de ontem contra o Brasil. Mas deu a seleção brasileira, né? Vamos lá. Temos mais seis chances para tirar o Iconic Moment. Não é possível que mais venha o Iconic Moment. Pelo menos em Zag. Só pra telinha rosa aparecer. Não veio a Iconic Moment. Novamente não veio. Foi pra Inglaterra agora. Do Manchester City. Stefan. É o que nós queríamos, pô. É o goleirão top que nós queríamos pro time. Eu, Zé Unicam, pô. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Nossa... Últimas cinco chances aqui pra tentar tirar o Iconic Moment. Não tá de fácil. Tá difícil demais. E não vem, cara. Não quer vir a Iconic Moment de jeito nenhum. Vai pra França de novo. Vamos ver quem vem da França. E tá vindo só as bolas ruins de Milão, pô. Não tem um bola preto até agora. Não tem um bola preto até agora. Vamos lá. Quatro chances agora, velho. E o coração começa a bater um pouco mais forte. Porque são quatro últimas chances pra ver se o Kaká vem, cara. Se o Kaká vem aqui nessa saga em busca do brasileiro mais desejado pelos players. Ele não veio de novo, cara. A Iconic Moment é difícil, tá? Pelo menos é uma bola preta só pra dar uma alegria pra nós. Não, nem bola preta. Lateral esquerdo, acho que é o Alexandro, né? Tá o Alexandro. Lateral esquerdo do... Da Juventus, né? O Patu de Kazeca tá solto que nem bola preta vem ainda, meu garoto. Nem bola preta vem ainda. Nem bola preta sequer, pô. Dá aquela... Vamos mandar ele primeiro aqui pra ver se o Nadeu. Você vê na manjiguinha, né? Vamos ver. Ela dá a telinha preta e tem a sensação de se ver, mas não vem. Ela engana você, cara. Cara, não tá vindo nada, velho. Pelo amor de Deus, é muito azar. Muito azar. É muito azar. Lucas Pelegrini. 21 anos. Boa demais, boa demais, boa demais. Não, aqui não. Esquerra não tá vindo, cara. E chegou as últimas duas chances aqui, né? Eu vou tentar largar, soltar um vídeo na próxima semana, tentando o Rummenig, cara. Tentando tirar o Rummenig do Bayern de Munique, né? Primeiro eu não tenho sorte, não. Vamos lá. Nossa penúltima chance, quem sabe, né? E não veio, cara. Não veio. Completamente difícil tirar. Não vou gastar mais moedas por isso, cara. É muito difícil tirar o Iconic Monty. Ontem eu acho que foi muita sorte, por isso que eu tô gritando de novo hoje. Foi que eu tenho muita sorte. E eu sempre tenho uma sorte no final também, cara. Eu sempre tirei alguns Iconic Monty com muitos sem moedas. Quem sabe essas unicas sem moedas aqui sejam o nosso veredito. Mas eu vou tentar um outro bugzinho que eu fiz, que eu fazia antigamente, né? Que era clicar dez vezes aqui no primeiro, né? Que é uma cálula, né? Dez vezes, ó. Dois, três agora. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. E com esses dez, você já vai orando, né? Para o seguinte. Agora tu clica. Tu vai aqui. Aperta em cancelar. Uma vez. Duas vezes. Sai. E aperta em contratar. Beleza? E essa é para funcionar, cara. E não funcionou. Não deu certo. Foi até para a Espanha, cara. Não é nem a hora. Do Barcelona também. Deve ser o back to life, né? Não. É. De novo, outro Sérgio Roberto. Lateral direito novamente. Tiramos ele ontem. E tá aí, cara. Completamente difícil. Foi mais de mil e cem moedas atrás do Kaká, mas infelizmente não veio, né? Fica para uma próxima, quem sabe, no 22. Vou trazer um próximo vídeo em busca do Home League. Aí sim, vamos gastar mais de mil e cem moedas aí, né? Em busca do Home League. O Kaká fica para uma outra história. Para o outro jogo, quem sabe. Tentamos aqui, mas não deu muito certo. Quem sabe no Dubai do Munique seja um pouco mais fácil, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do mesmo. Se vocês querem que eu vá atrás do Kaká realmente, vocês deixem no comentário. Coloquem no comentário, beleza? Que eu vou estar olhando os comentários de vocês, beleza? Mas, a princípio, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal, beleza? E fortalece compartilhando ainda mais o meu amigo, beleza? Então, até a próxima aí. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.